Já estamos vivendo o inverno brasileiro. A estação mais fria do ano começou no sábado, exatamente às 6h44 da tarde, horário de Brasília. Esse período é menos chuvoso nas regiões sudeste, centro-oeste e de parte das regiões norte e nordeste. De acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, a diminuição da chuva em boa parte do país acaba por reduzir também a umidade relativa do ar. É bom lembrar que nessa época do ano aumentam também o número de casos de gripe e o Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação para grupos prioritários até o final deste mês.